Em Lock, Vick e Prólogo, vemos duas vidas diferentes se cruzarem. De um lado do mundo, uma briga com consequências desastrosas traça o destino de uma lutadora. Do outro, um órfão tenta sobreviver em meio ao caos. Em meados dos anos 20, no submundo de Fox City, regado a dinheiro e violência, reina a lei do mais forte. Ou no caso de Lock, do mais astuto. Renegado por seu tio Alcólatra, Lock encontra refúgio em pequenos furtos. Rápido e discreto, este é o seu método. Até que um assalto complicado muda tudo. Vinda da quente e ensolarada Austrália, Vick é uma exímia lutadora que procura em Fox City a oportunidade de se libertar dos fantasmas do passado. Acompanhe agora como tudo começou.